O que você sente quando se vê rodeado de tantos irmãos em Cristo ouvindo juntos a Palavra de Deus? Somos uma família, diferentes em muitos aspectos, imperfeitos, mas unidos aos pés da cruz de Cristo, adorando o Deus vivo, unidos na comunhão do Espírito Santo. Hoje em dia vemos uma crise de identidade, pessoas perdidas, sem sentido e sem propósito. Mas aqueles que já nasceram de novo sabem quem são e para onde vão. Nossa identidade é Cristo, nossa direção é a vontade de Deus. Não estamos sozinhos, pertencemos ao corpo de Cristo. Somos a maior família da Terra. Sergipe, mais só na cor, de perto da luta, de grande lugar, do Ceará, da Maraíba, e do Guilherme. Do Poder do Espírito!